O que é isso, dudes? Bem, como eu vos disse há uns vídeos atrás, eu tenho andado a fazer vídeos dos tópicos que vocês me sugeriram na minha página quando eu postei que eles estavam a pedir e hoje não vai ser uma exceção, hoje vai ser mais um tópico desses e vai-se abrir outra vez o consultório sentimental do Chi para fazermos o vídeo de relações à distância. Bem, ao início quando eu li que vocês queriam isto e que vocês tinham pedido este tópico eu pensei, bem, eu não tenho grande experiência nesta situação, portanto não sei bem o que é que é de dizer mas depois acabei por pensar que o tópico era bastante bom e que era uma cena que vocês precisavam que eu falasse portanto eu vou tentar dar a minha opinião sobre o assunto. Bem, como eu vos disse, eu não tenho grande experiência mas já tive amigos meus que estiveram em situações parecidas e gostava de vos falar sobre isto. Pá, é assim, quanto a relações à distância muito sinceramente eu acho que é preciso uma força de vontade do caraças para manter uma relação destas. Muito sinceramente isto é a minha opinião e é uma coisa que vocês vão ter que perceber que é difícil e que não parte de uma cena do nada isto não dá para fazer com uma pessoa, pelo menos na minha opinião não dá para fazer com uma pessoa que vocês conhecem online no Facebook e nunca viram na vida. Pá, para vocês manterem uma relação à distância eu acho que vocês precisavam ter estado próximos anteriormente. Por exemplo, uma amiga minha que basicamente o namorado foi de Erasmus para a Tailândia e ele ainda por cima vai lá ficar durante o ano inteiro. Pá, isto é difícil para ela não só porque a Tailândia é do outro lado do mundo mas também porque os bilhetes de avião não são assim tão baratos e ele quer aproveitar as viagens ao máximo para vir cá nos natais, nos anos de não sei de quem e é muito complicado eles estarem juntos por causa disso. Pá, e acaba por inviabilizar um bocado a relação. O que eu acho que se pode fazer é assim é óbvio que vocês podem sempre falar com a pessoa durante o dia todo. As pessoas têm internet eu, por exemplo, durante o meu verão andei a falar com uma rapariga que estava na Tailândia uma amiga minha portuguesa que foi fazer voluntariado para lá e falávamos todos os dias na boa e ela tinha neto sempre. A cena que era um bocado chata era o fuso horário porque era boé diferente. Por exemplo, lembro-me que estava no Algarve a deitar-me mais ou menos para ir à meia-noite porque no outro dia a seguir ia acordar boé cedo para ir para a praia e nessa altura estava ela a levantar-se para ir tipo trabalhar. Pá, é um bocado complicado. Mas pronto, nós conseguíamos gerir basicamente quando eu acordava mandava-lhe logo mensagem íamos falando durante a hora de almoço dela e durante a minha tarde e não sei quem enquanto ela não se deitava. É pá, era muito fixe. Basicamente foi fixe, foi engraçado ter essa experiência. Óbvio que não era nenhuma relação pá, nós falávamos na boa mas lembro-me pelo menos a comunicação não era inviabilizada, percebem? Pá, agora o facto das pessoas não se verem e não se tocarem durante tanto tempo é pá, isso percebo que seja uma merda. Mas sinceramente também é assim depende da quantidade de tempo que for porque imaginem, se for para sempre é pá, não aconselho não vos aconselho de todo. Agora se for, pá, durante uns tempos é normal, acho que vocês aguentam, não é? Por exemplo, eu tive uma ex-namorada minha com que andei 3 anos que decidiu ir estar para a França do dia para a noite aliás, eu já vos tinha falado disto no storytime da primeira mas pronto, ela decidiu ir para lá e basicamente não me disse nada foi e como ia lá ficar durante 3 anos era um bocado complicado nós mantermos a relação portanto as coisas acabaram, não é? Como é lógico. É óbvio que com muito esforço eu podia tentar que as coisas descem porque ela vinha cá de vez em quando pá, mas isso era muito a mal para nós isso ia acabar por nos fazer passar da cabeça a questão é esta se vocês querem que eu seja mesmo sincero eu sinceramente não consigo apoiar relações à distância não consigo sinceramente se forem durante um curto período de tempo por exemplo, se for durante um ano e a pessoa voltar para cá é pá, tudo bem pronto, tudo bem as pessoas aguentam, tranquilo agora, por mais do que isso pá, não consigo não consigo apoiar isso pura e simplesmente porque sei que pá, devido ao dia-a-dia das pessoas vai acabar por haver um desinteresse e as pessoas vão se aproximar de outras pessoas quaisquer e depois estarem tipo a alimentar aquela relação que já nem sequer existe pá, é um bocado estúpido entendem? Normalmente um dos intervenientes acaba sempre por se lixar porque essa pessoa acredita vivamente que as coisas vão durar e a outra simplesmente se calhar já não está tão interessada e acaba por se afastar um bocado é pá, isto não é para vos meter macaquinhos no sótão caso vocês estejam com uma relação à distância é só a minha opinião muito sinceramente eu nunca fui uma pessoa de apostar nisto nunca nunca pus isso em hipótese talvez também porque nunca precisei disso as minhas ex-namoradas sempre estiveram muito perto de mim mas pá, por acaso se me visse nessa situação acho que era melhor acabar as cenas e muito sinceramente eu também compreendo o lado das pessoas que entram nestas relações à distância é óbvio que quando vocês gostam muito de uma pessoa é muito difícil separarem-se e se acham que aquilo é a relação da vossa vida e que vocês estão dispostos a perder não sei quantos anos da vossa vida numa cena que não é física pá, e eu quando digo perder se calhar é um termo um bocado forte mas pronto se estão dispostos a isto pá, força go ahead agora eu não fazia isso desculpem pá, sinceramente é só a minha opinião eu aqui há uns dias tive uma conversa com uma amiga minha sobre uma rapariga que é amiga dela e que anda com um rapaz do Porto acho eu e elas são de Torres Vedras pá, dentro do próprio país eu ainda vejo alguma viabilidade nisto percebem as pessoas com um bocado de esforço estão juntas ainda regularmente agora entre países ou entre países que estão muito afastados pá isso já é um bocado mais complicado pessoal e é um bocado difícil para mim perceber isso e apoiar isso pá, percebo que se as pessoas se amam é muito difícil separarem-se mas pronto se fosse comigo acho que era inevitável e que ia ter mesmo que ser a separação era melhor é a minha opinião pessoal vale o que vale já vos tinha dito isto várias vezes obrigado por terem visto o vídeo pessoal se algum de vocês estiver numa situação parecida e quiser partilhar a história aí embaixo nos comentários agradeci imenso até porque estou bastante curioso se calhar vou perceber melhor a situação e se calhar vou saber reagir a isto de uma maneira diferente isto também serve para eu crescer já vos disse e pronto e é isto foi o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham curtido se curtiram então gostem aí embaixo no vídeo sigam-me nas redes sociais estão aí embaixo na descrição e em último caso subscrevam o canal se gostarem mesmo dele obrigado por verem jovens e vejo-vos amanhã partem-se bem e aí e aí e aí e aí e aí